Fala galera, eu sou o Renan Mariano e hoje galera eu vou fazer um vídeo que particularmente pra mim vai ser um vídeo bem divertido Basicamente hoje eu vou mudar de profissão, hoje eu vou virar um cabeleleiro por uma noite Minha cliente é minha namorada Galera, é o seguinte, esse vídeo eu não tô fazendo só porque eu quero, porque eu quero também Eu sempre quis fazer isso pra uma pessoa, só que ninguém nunca teve coragem de deixar E agora veio minha namorada e falou pra mim assim Tava louca pra cortar as pontas do meu cabelo Aí pronto, surgiu a oportunidade pra mim mostrar os meus dons cabeleleríticos, entendeu? Vou até fechar a janela aqui, ó Vou fechar isso aqui também, isso aqui agora é o salão do Brindy Deixa eu explicar pra vocês o que que tá acontecendo, galera Como a gente tá todo mundo de quarentena, algumas coisas básicas que as pessoas faziam no dia a dia Como... E no salão, e na barbearia Isso ninguém tá podendo fazer Eu recentemente cortei o meu cabelo em casa mesmo, então eu tô tranquilo Eu consigo fazer só com cabelo de homem, querendo ou não, um pouco mais fácil, né? Às vezes a gente passa só a máquina, assim, o cabelo, pum, tá bom demais De mulher já é mais complicado, né? Então, o que que a gente tá pensando em fazer? Eu vou cortar o cabelo da minha namorada na quarentena Eu tô com muito medo, tô falando sério Vocês deixaria? Comenta aí se vocês deixaria o namorado de vocês cortar o cabelo Eu tô realmente com muito medo, eu não sei ainda Tudo bem? Não precisa ficar com medo porque a Bereninha aqui sabe mexer com uma máquina, uma tesoura, um pente Fica tranquilo Inclusive, vem cá, vamos lá Vou preparar aqui, ó, o lugar pra você sentar O pouquinho tá um pouquinho sujo Pode se sentar Gente, esse salão aqui é top, tá? Esse salão é cinco estrelas, tá, galera? Temos aqui alguns produtinhos, ó Vamos preparar você totalmente pra você receber um corte de cabelo Galera, deixem o like, tá? Porque vai merecer Salão do Brenin só abre quando o like tá ativado Se vocês derem o like, o salão do Brenin vai voltar, viu? Olha isso, olha que cabelo lindo, gente Maravilhoso Esse aqui vai receber um trato agora, meus amigos Que vai ficar perfeito Amarra esse aqui Ah, é verdade, né? Desculpa, senhora Você tá vendo, né? Que ele tá... Esse salão aqui tá... Tá o que, senhora? Tá o que? Não tá nada Esse salão aqui tá perfeito Maravilhoso aí, ó Tá bom? Perfeito? Tá ótimo Perfeito, galera Vamos fazer o seguinte Vira de costas pra galera Que eu quero cortar aqui atrás, ó Vem cá Senta aqui Pronto, aqui ó, gente Só pra vocês terem uma noção, ó Esse é o cabelo dela Maravilhoso E vai ser cortadinho hoje por mim Olha aqui, galera Dá uma olhadinha nos meus equipamentos São só esses Basicamente são esses meus equipamentos Não preciso de muito, não Não preciso de muito É só isso que eu preciso Pra fazer uma arte no cabelo dessa cliente Gente, esse negócio de cortar papel Vai cortar meu cabelo Não, meu querido Mas vai ficar bom Pode ficar tranquilo, tá? Ai, meu Deus Vamos lá Vamos pegar aqui primeiro o pente Vou começar penteando seu Perdão Meu pente tá com defeito É, sabe? Começar, né? Dando uma penteadinha aqui no cabelo, ó Só pra soltar Deixar o cabelinho solto Bonito Pra conseguir modelar ele direitinho Ele tá dando uma travadinha aqui Essa quarentena tá afetando o seu chuveiro também ainda Só pra saber, assim Porque, né? O cabelinho tá um pouquinho sujo, né? Mas tudo bem Aqui, ó Prazer isso você Oi, gente É engraçado Só tá um pouco endaraçado Um pouquinho de nada Quase nada Mas é que o seu pente é ruim É, a culpa é do meu pente, tá, galera? Eu não tô acreditando que eu tô deixando ele cortar meu cabelo, gente Meu bem, eu juro que vai ficar legal Comenta aí embaixo o que vocês acham que vai ficar legal esse corte Porque, assim, eu tô ansioso pra fazer meu primeiro corte de cabelo Aqui, você não quer molhar um pouco, né? Tem que dar uma molhadinha? Quando a gente vai precisar, não, a pessoa molha lá Tá, vou dar uma molhagem agora Eu tô tendo uma molhadinha do seu cabelo É assim que molha? Tá, meu bem Já molhei, já fiz tudo que você queria Agora deixa o mestre trabalhar, tá? Olha aqui, galera Olha essas pontas Não, uma vergonha Isso aqui a gente tem que arrancar pela raiz Não, pela raiz, não, né? Você não fica careca Vamos lá, meu bem Preparada? Não Vamos vira pra trás Vou pegar aqui, ó Essa mexinha aqui do meio Acho bonita, acho bonita Vou juntar ela aqui, ó E chegou a hora, galera Essa é a hora da verdade Essa é a hora que ela deve estar morrendo de medo Meu bem, tem certeza que você quer deixar eu cortar? Tem, mas corta com cuidado, amor Calma, tá Vou tentar cortar com o máximo de cuidado possível Vamos lá Vamos lá 3, 2, 1 Cortei Não Cortei Não Cortei Eu não queria, mãe Cortei Você cortou tudo torto Aqui Um tufo e um trem aqui embaixo Não, pera A galera tem que ver de perto Meu bem, chega aqui Eu falei que você não corta muito Posso cortar mais? Não Deixa eu só arrumar, então? Não Só arrumar Nossa, você cortou tudo torto Mas peraí Gente, minha cliente não tá satisfeita com o meu serviço Olha aqui, galera Eu acho assim Errei a mão Eu vou passar a quarentena com o cabelo torto Acho que ela não gostou muito desse vídeo Não Vou acabar esse vídeo Você deixou Você falou que ia deixar Eu falei pouquinho Eram as pontas Todo mundo de prova Mas isso não era ponta? Isso era vai que ponta? Era Eu tirei essa ponta Enfim, galera Não foi boa ideia Comecei a gravar Porque eu achei que eu ia fazer um mega penteado Um corte fenomenal no cabelo dela Alguma coisa saiu errado Não sei o que aconteceu Não sei se minha mão mexeu E saiu do controle E cortou Centímetros anuais Acabei o corte de cabelo Na minha namorada Já tamo no outro dia Então assim Demorei um pouquinho pra terminar Mas eu acho que eu gostei Entendeu? Eu sou requintado Eu sei fazer o negócio direito Amor, vem cá Pra galera ver O corte maravilhoso que eu fiz Olha só, galera Deixa eu mostrar Olha isso Nossa, que corte lindo Gostou? Gostei, meu bebê Mas foi você que fez? Amor, finge que foi Só pra eu nem coisar Não Quem fez? Foi minha mãe É, galera Na verdade Não fui eu que fiz isso Ontem Eu Dei uma leve estragada no cabelo dela Era pra cortar pouco E eu cortei muito Não foi uma boa ideia Entendeu? A gente ter feito isso na quarentena Mas tudo bem Porque a mãe dela Trabalha num salão de beleza Então a mãe dela tem experiência Com esse tipo de coisa Então Hoje A mãe dela foi Arrumou o cabelo dela Olha só Cabelo maravilhoso Amor, realmente Vocês gostaram? Posso dar minha opinião? Eu amei Achei maravilhosa Ficou até mais loura, né? Fiquei mais loura Nossa Agora eu te pergunto Amor Eu fiz tão errado assim? Fez Porque você picotou assim Pra cima Não ia cortar isso tanto Não era Porque a tesoura não pode ficar Tipo assim Você fez assim com a tesoura Pra cima Deu uma escadinha pra cima É, aí ela teve que cortar a escada inteira Não deu muito certo, galera Então Só uma recomendação aí Não faça isso em casa, tá? Não faça nada disso em casa Deixa isso pros profissionais fazerem Porque eles sabem muito melhor Porque senão Vai acabar estragando seu cabelo A sorte é que eu não cortei tanto assim Porque senão o cabelo dela Ia tá aqui agora Porque pra arrumar o cabelo Tem que cortar mais ainda Não tem, amor? Quando a gente corta Tem que cortar mais pra acertar Tava aqui o cabelo dela Eu cortei aqui E aí pra arrumar Teve que cortar aqui Então assim Imagina se eu tivesse cortado aqui, ó Aí pra arrumar Ia ter que cortar aqui E aí? Como é que você ia ficar com seu cabelo? Aqui, imagina Eu ia ficar com ele torto Meu Deus O vídeo basicamente foi esse Eu espero que vocês tenham gostado Ela gostou agora Porque na hora ela não gostou nada Ficou até bem bolada Então deixa o like aí Deixa bastante like Se você gostou E se você quiser ver uma parte 2 A parte 2 Eu posso ver se eu deixo ela cortar o meu cabelo Gente, comentem muito, por favor Que eu vou cortar o cabelo dele Vou pegar a máquina E vou passar assim, ó Por favor, comenta muito por baixo Não, galera Calma, calma, tá? Calma Enfim, se inscreve no canal também Se você não for inscrito Porque temos vídeos todos os dias aqui pra vocês E só vídeosão top Demorou? Tá, é nóis Um beijo e tchau 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 Tchau